Fala aí galera, beleza? Cid de volta no canal trazendo mais uma vez Plantas vs Zombies, Guardian Warfare. Bem, vamos no último vídeo, eu joguei a Operação Jardim galera, você já tem já uma ideia como é que é a Operação Jardim, agora eu vou começar com os multi-jogadores. Bem, vamos dar logo início aqui, vou começar logo no Capacho, que é onde eu, o Capacho é o lugar perfeito para começar. Quanto pior seu desempenho, mais vida você vai renascer, você ganha ao renascer, se eu morrer com 100 de vida, quando eu renascer eu vou receber vida mais do que 100. Por quê? Porque eu sou muito doido, beleza, vamos lá. Vou buscar uma partida aqui para dar início aqui, ou com outra planta diferente. Como no primeiro vídeo eu fui com a Disparervilha, agora eu vou ver se eu jogo com o Girassol, se eu não me engano ali. Vou dar uma olhada, é que o Girassol é mais para suporte. A Disparervilha é um soldado que se movimenta rápido. E o Girassol é um suporte, vamos lá. Derrubadas em equipe. Mordelândia. A primeira equipe ia derrubar 50 inimigos e vence a partida. Lembre-se, reanimar jogadores da sua equipe e retire um ponto da equipe oponente. Ok. Bem galera, aqui é o estilo de jogo, como eu falei para vocês, vai ser aquele estilo, onde se eu morrer eu vou ganhar mais vida. Ok. Vamos lá, eu vou escolher aqui, eu vou ser um zumbi dessa vez. Ou então, uma planta. Bem, vamos com a planta. Bem, vamos com a planta carnívora. Ok. Vamos ver se eu posso modificá-la, eu acho que não. Vamos lá, vai. Nova habilidade, enterrar. Vamos ver como é que é essa habilidade. Caramba, tá, entendi. No caso, eu consigo morder de perto. Beleza, vamos primeiro mutar aqui. Vamos lá, opções. Uma coisa que eu não gostei foi isso. Vamos ver. Confuração do alto-falante, VoIP. Não posso desativar? Eu creio que não. Eu queria muito desativar, mas não estou conseguindo, galera, desativar. Eu creio. Vamos ver. Assistência do controle, áudio. Ok. É, galera, pelo que eu estou vendo aqui. Eu não consigo modificar, a respeito do... Vamos ver. É, eu creio que eu não consigo desativar. Bem, eu vou continuar assim mesmo. Não tem problema. Eu não sei se vai sair algum áudio de alguém aí falando comigo. Eu creio e espero que não. Vamos lá, vamos dar início. Bem, os zumbis estão com 50 mortes. Não, com 14 mortes e nós estamos com 9. Bem, eu comi um aqui. E como eu estou comendo, eu tenho que fugir para não morrer. Pronto, beleza. Assim que eu comer, eu tenho que dar um tempo. Ok, achei uma girassol. Espero que ela me cuide. Está me curando, olha lá. Bem, beleza. Vamos lá. Eu estou perto dela ainda, porque eu quero me curar. Ela morreu. Ela morreu. Mas, novamente, eu vou chegar por aqui, por trás. Tem zumbi aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui de mansinho. Não deu. Não deu, galera. Não deu, galera. Vamos lá. Ah, cá. O cara me derrubou uma vez. Vamos renascer agora, logo. Continuando aqui. Lembrando que se eu conseguir atacar ele por trás, eu consigo engolir ele de primeira. E se eu atracar ele por baixo com a minha habilidade... Tem zumbi ali, tem planta aqui. Eu tenho que dar um jeito. A gente está... Enquanto a gente está perdendo, né? Mas eu entendo para virar. Eu entendo para virar esse jogo aqui, galera. Tem zumbi ali. Tem que tomar cuidado também, cara. Porque eu sou perigoso, velho. Ah, não. Estava me buraco concluindo, velho. Ah, mas eu subi para o nível 2. Beleza. Habilidade nova. Vamos ver qual é essa habilidade nova que eu tenho. A nova habilidade que eu tenho é a gosma. Vamos ver o que você vai ter. Derruba o 3 de um bicho com o seu ataque primário. Beleza. Então quer dizer que eu posso gosmar agora, né? Beleza. Tem um tempo de recarga, mas não é muito, não é pouco. Pelúcia. Tem um zumbi ali despreparado. Eu vou pegar ali de surpresa. Eu consegui atacar ele por trás. Matei. Tem que tomar cuidado para ela ser atingida. Bom, tem uma girassol ali. Eu vou chegar bem próximo a ela. Porque eu cheguei no próximo a ela. Não, não deu certo. Ela não me restaurou. Infelizmente, velho. Bem, estamos perdendo ainda, mas nós vimos que eu consegui virar. Nós vamos conseguir virar, galera. Vamos lá. Essa aqui é uma das melhores plantas do jogo. Aqui já era. Beleza. Demora um pouco para comer, mas depois que eu como, já era. Tem zumbi ali em cima. Tem sim. O problema dessa minha planta é que se eu não chegar próximo a nenhum zumbi, eu não consigo atacá-lo. Passinho, passinho. Já vem mais um aqui com o papai. Beleza. Mais um aqui. Eu vou testar minha habilidade aqui da gosma agora. Eu só não tenho uma habilidade muito boa como eu tinha antes. Tem um zumbi ali tentando me atacar de longe. Tenho aí para ele. Fui derrubado? Caramba, eu perdi muito fácil agora. Rapidão perdi ali agora. Eu não tenho tanta vida como o outro, tanta resistência, né? Vamos ver. Não, eu tenho até uma vida boa. Os zumbis estão ganhando fácil, velho. Então... Vamos ver, vamos ver. O negócio é eu me esconder até minha habilidade recarregar. E quando a minha habilidade recarregar, eu automaticamente ataco. Tem zumbi ali. Tem sim. Tem zumbi aqui atrás que eu vi ele, galera. O maléfico está aqui, o maléfico. Cadê ele? Tem zumbi aqui, ó. Passinho, passinho, passinho. Mesmo que tenha dor, você tem outra, velho. Beleza. Já foi isso aqui. Engolir isso aqui por trás. Vem, papai. Mais um, galera. Uh! Vem cá, agora me cura, velho. Me cura. Valeu, valeu, valeu. Olha me curando aí. Vou continuar te seguindo porque eu tô vendo que ele tá me curando. Então é minha parceira, tá minha brother. Ah, não deu. Será que ia dar tempo de eu entrar ali e conseguir matar? Não deu tempo de eu entrar e matar eles. Vamos lá, vamos lá. A gente tá perdendo por 10. Tô chegando, tô chegando, cara. Calma aí. É, não. Deixa assim... Opa. Só chora aí pra tu, cara. Só chora aí pra tu, cara. Só chora aí pra tu, cara. Opa. Haha. Quem ganhou? Vamos ver. Ah, os zumbis venceram, velho. Agora eu não entendi porque os zumbis... Ah, tá. Entendi. Entendi agora. São 50 pontos. Bem, galera. Vou terminando mais esse vídeo por aqui, como vocês podem ver. Não. Cadê? Vamos ver. Ah, eu fiquei até legal. Fiquei até... Fiquei até... Fiquei até legal. Dei 6 derrubadas. Fiquei mais... Fui o quarto. Beleza. Pronto, beleza. Não se esqueça, galera. Avalie esse vídeo aí se você gostou. Deixa aquele like aí no vídeo. Também se você quiser compartilhar sua rede social. Fiquei à vontade. Vou deixar tudo aí na descrição aí desse vídeo aí embaixo. Vou deixar também o meu nome no Skype. Se você quiser me adicionar, é a minha conta da Steam, o meu usuário. Mais uma coisa também que eu peço pra vocês, é pra vocês comentarem esse vídeo, que eu quero ter uma interação com vocês, saber o que é que vocês pensam a respeito dos vídeos que eu faço. Se for o caso, melhorar em alguma coisa por vocês, eu estarei aqui pra isso. Beleza, galera? Vou mandando aquele abraço aí pra vocês e vou indo agora. Fui! Fui! Fui!